Música Os números redondos são importantes para a gente dar uma pausa e pensar, repensar o jornal, pensar o que o jornal foi, o que ele pode ser. O desafio maior dessa edição foi achar manchete. Qual é a manchete que resume, qual a manchete mais importante de 30 mil manchetes que foram dadas pelo jornal ao longo desses anos? Música Imagina quanto papel foi gasto nesses 30 mil, quantos fechamentos, quanta tensão, quanto estresse, quanto cabelo perdido nesses 30 mil números, quantos cigarros fumados, todos os gritos dados, todas as broncas, todos os erros cometidos, por quê? E não só erros factuais, mas erros históricos, de avaliação mesmo. A gente tentou fazer, espero que tenha conseguido fazer uma edição especialmente boa, que traz uma primeira página histórica, uma folha corrida histórica, e crônicas de três dos nossos melhores cronistas, colunistas, além de uma arte que resume um pouco o que foram esses 30 mil números na vida do jornal. Música Talvez nenhum de nós estaremos aqui nos próximos, nos 60 mil, nos 100 anos da Folha, não sei quem vai estar, quem não vai estar dessa equipe, mas o desafio é esse, seja quem for, seja quem for, de fazer esse jornal, esse bom jornal todos os dias, essa primeira página atraente todos os dias, essa folha corrida atraente todos os dias, e você pensa que são dias atrás de dias até formar esses números redondos. Música Música